Mas eu vou te dar uma ideia, que no Morro do Chá não tem caô, esse é o monte de BTP Eu não tô nem aí Mais de 20 engravidou Eu não tô nem aí Mas eu vou te dar uma ideia, pois eu não tô nem aí Mas eu vou te dar uma ideia, que no Morro do Chá não tem caô, esse é o monte de BTP Mais de 20 engravidou Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Desse foco, desse foco, desse foco Eu não tô nem aí Desse foco, desse foco, desse foco Eu não tô nem aí 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 Tchau, tchau.